Falei pra você ficar sentada lá quietinha e sem beber. Para de chamar atenção. Para de expor essa sua carência. O que você quer? Que todos morram de pena de você. Quero. Quero mesmo que todos morram. E pode ser de pena que pouco me importa. Chega, Estela. Você não manda em mim. Eu sou maior de idade vacinada e com muito dinheiro no banco. Eu não devo satisfação a ninguém para você me largar. Estela. Espera, espera. Não, pode ser pior. Espera. Para, gente. Por favor. Moestro. Por favor, uma música bem sexy. Super sexy. Porque depois do bolo, da valse, dos fogos de artifício. Só mesmo um strip-tease para quebrar a caretice desta linda festa de casamento. Aproveitem, hein? Aproveitem que é só hoje. Maestro. Música de strip-tease. Aproveitem que é só hoje. Aplausos Aplausos Deixa, deixa, deixa Me larga Me mexe, tirar minha roupa Estela Ô, Té, rapaz, pelo amor de Deus Deixa de ser careta, cara Essa gata tá com todo direito de tirar roupa E a gente tá no direito de assistir também, né? Vamos respeitar Me larga Me larga O corpo é meu Ninguém tem nada a ver com isso Ainda bem, festa sem barraco não tem graça E eu que tava indo embora ia perder uma dessa Me larga Você não é meu pai, você não manda em mim, hein? Você não manda em mim, hein? Del, tira essa moça daí de cima Tô saindo, tô saindo Para! Essa aí, hein? É da família deles, a Fran Não, eu quero... Comigo não adianta subir Comigo não adianta subir A pedir e gritar que eu não vou tirar a roupa, não Ah, o quê? Não vou fazer striptease que vocês estão querendo, não Vamos esquecer esse destempero Que essa belíssima moça teve Porque bebeu demais E vamos tocar a festa pra frente A orquestra tá esperando o quê, hein? Vamos dançar, minha gente! Tô morrendo de ver o filho 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 Não sei por quê Nossa prima, né? Imagina que fosse só sua irmã É maior de idade, tem que saber o que faz E arcar com as consequências Olha, eu não entendo porque não deixaram a moça ficar nua Hã? Estamos num país livre Você já tava ficando toda entusiasmada, né? Olha, eu vejo o nu sob um prisma artístico A culpa é da Helena, que sempre mimou demais essa garota Vocês não percebem? Ah, a Helena trata a Estela como se fosse uma princesa Ah, não, não Helena não tem culpa de nada Ela trata a Estela com amor, com carinho Mas também sabe dar bronca quando é preciso Falei, avisei, pedi pra você parar de beber Porque tu sabe o quê que você ia fazer besteira? Tá deixando na frente de todo mundo Envergonhar a família inteira O que é que tem? Eu não fiz nada demais Em muitas festas eu já fiz striptease antes E ninguém reclamou Ao contrário, fui bastante aplaudida, tá? Isso você faz nas festas que você dá E não numa festa onde você só foi convidada porque minha prima Eu não consigo enfiar isso na sua cabeça rouca Não chega do que você faz nas suas festas, não? Bebedeiras, quebradeiras, escândalos semanais Helena, você é muito puritana, tá? Cheio de frescura você Se acha melhor no mundo Procura apenas ser uma pessoa normal Isso ainda é outro Falso Hipóteta Ficou lá no hotel galinhando o tempo todo E depois Vem bancar o moralista pra cima de mim E desce a sair daqui Helena Se eu pegar uma melhomonia eu quero só ver o seu irmão Irmão se eu entendi Não tenho fiado em você de bater chuveiro há mais tempo Logo que você começou a beber Pedi, pedi ele em vez, mas você continuou E aí E aí